RKA4JV Nós vamos aprender, nesta aula, como nós podemos fazer uso da ferramenta de polígono para criar diversos tipos de geometrias no AutoCAD. Essa ferramenta, a ferramenta de polígono, ela permite a criação de geometrias como um triângulo, um pentágono, um sextavado, e assim por diante. Tudo isso a gente pode fazer com muita facilidade. Vamos entender um pouco melhor, então, o que são os polígonos aqui no AutoCAD e na geometria em geral. Vejam só. Os polígonos são exatamente essas figuras que vocês estão vendo aqui. Eles podem ser desde um quadrado até como um retângulo, que é um polígono de três lados, um hexágono, que é um polígono de seis lados, um pentágono, que é um polígono de cinco lados, e poderia ser um polígono de oito lados, de dez lados, e assim por diante. Nós temos duas formas de utilizar a ferramenta de polígono aqui no AutoCAD. A primeira delas é, digitando no teclado, P-O-L, Enter. E aí, então, a gente acessa a ferramenta de polígono. E uma outra forma é vindo aqui até o Ribbon, vejam só. E, exatamente aqui nesta região, a gente clica na setinha do lado, vejam aqui neste ícone, clicamos nesta setinha do lado e selecionamos aqui a opção Polígono, como vocês podem ver aqui. Uma outra coisa importante de se saber é que, no momento que a gente criar os polígonos aqui no AutoCAD, eles podem ser inscritos ou circunscritos. Como isso funciona? Vejam só estes dois exemplos que eu tenho aqui embaixo, de um polígono inscrito e um polígono circunscrito. O polígono inscrito significa que ele está inscrito a uma circunferência. Então, vejam aqui o diâmetro em verde e vejam que o polígono está inscrito a esta circunferência. E os polígonos circunscritos, quando a gente cria um polígono circunscrito, significa que o polígono está circunscrito a uma circunferência, como vocês podem ver aqui também. Vejam aí o diâmetro em verde, a circunferência em verde, e o polígono está por fora dela, está circunscrito a ela. Então, circunscrito, o polígono fica por fora da circunferência. E inscrito, o polígono fica dentro da circunferência. Então, agora, vamos criar um polígono inscrito de cinco lados. Para isso, eu vou utilizar o comando via teclado. Vou digitar, então, pol, enter. E o próximo passo, depois que a gente entra no comando, é definir o número de lados. Veja aqui, próximo ao cursor, que nós temos um campo com um número ali que nós podemos definir o número de lados. Então, eu vou digitar o valor 5 e pressionar enter, porque o polígono terá cinco lados, será um pentágono. Agora, então, eu tenho que definir um ponto central para ele. Eu vou clicar aqui em qualquer local da tela, por exemplo, aqui. E aí, eu tenho essas duas opções que eu posso trabalhar aqui, escolhendo com o mouse, se ele é inscrito ou se ele é circunscrito. Eu vou escolher inscrito, ou seja, ele vai estar dentro de uma circunferência imaginária. Então, eu posso abrir ele livremente, como vocês podem ver aqui, e clicar para criar este polígono. Como eu também poderia fazer da seguinte forma, veja só. Vou entrar aqui novamente no comando, pol, enter. Vou definir o número de lados de novo, 5, enter. Agora, vou clicar aqui em um ponto central dele, por exemplo, aqui. Vou definir aqui de novo a primeira opção, inscrito. E agora, eu venho abrindo aqui o meu polígono. Posso também escolher o lado que ele será criado aqui, a posição que ele vai ter, ok? E vou digitar, ao invés de clicar aqui na tela, eu vou digitar um valor para o raio. Então, veja só, vou digitar um valor de 30. Vejam só. Agora, se vocês notarem aqui, eu vou criar uma circunferência aqui com 3 pontos. e veja que esta circunferência tem 60 de diâmetro, ou seja, os 30 de raio. E o polígono ficou inscrito a ela. Vamos criar agora um polígono circunscrito. Então, vamos lá. Vamos entrar no comando, via teclado, pol, enter. Vou definir o número de lados. Agora, eu vou criar um triângulo. Então, vou colocar o número de lados 3, enter. Vou definir aqui um ponto central, clicando na tela. Veja só. E agora, ao invés da primeira opção, vou selecionar a segunda opção, circunscrito. E posso vir abrindo aqui o meu polígono livremente, como nós fizemos com o pentágono. Clico novamente e ele foi criado. Uma outra forma de criar é definindo o raio, como nós sabemos. Então, vamos fazer isso. Entro no comando, pol, enter. Defino o número de lados, 3, enter. Defino um ponto central. Vejam só. Vou clicar aqui. Seleciono aqui a segunda opção, circunscrito. E vou definir aqui um valor para o raio. de, por exemplo, vejam só, por exemplo, de 100. Agora, eu vou traçar uma circunferência dentro deste triângulo para que vocês possam ver que ela ficou com 200 de diâmetro e o polígono ficou circunscrito a esta circunferência. Então, veja só. Vou pegar aqui um círculo de três tangentes. Vou pegar as tangentes aqui e vou dimensionar esta circunferência. Vejam só. Eu tenho uma circunferência com 200 de diâmetro e o polígono ficou circunscrito, ou seja, por fora dela. Nós entendemos, então, o que são os polígonos aqui no AutoCAD, como criá-los, como acessar a ferramenta e criá-los. e também aprendemos como eles podem ser criados, se inscritos ou se circunscritos. Então, usando esta mesma metodologia, nós podemos criar polígonos inscritos ou circunscritos com o número de lado que queremos. E aí nós podemos fazer polígonos.